Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Nas vezes que errei sem perceber Mas não me afaste sua presença Os teus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Nas vezes que errei sem perceber Mas não me afaste sua presença, Senhor Teus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração parou Fostes intercessor, o meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Não sai daqui Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu sair Consolador, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Sinto um vazio quando estou longe de ti Sinto um vazio quando estou longe de ti Tchau